Fala rapaziada, eu sou a Bibi Tato e hoje estou aqui em um Conexão FT especial Porque eu vou entrevistar o senhorito Lucas Rangel Que esse ano vai ser um dos membros do squad do Festival Team Que vai rolar dia 3 de outubro no canal do Youtube do Festival Team Vocês não podem perder, vai ser incrível Tá me ouvindo, ô Rangel? Tô te ouvindo, oi amiga primeiramente E aí pessoal do canal, tudo bem? Estou aqui, tô animado, né? Dia 3 de outubro já está aí E a gente vai botar isso pra perder Nossa, vai ser a mais, Rangel, me conta o seguinte então Você já participou do Festival Team, você já foi apresentador Como que rola esse ano, você vai fazer parte do squad Se você viu muito bem-vindo a nossa família Como você tá, a ansiedade aí, está feliz, mano? Animadíssimo Eu tô indo viajar e quando eu volto eu já caio em São Paulo E a gente já bota pra quebrar animação, show, muitas novidades O pessoal vai ficar sabendo mais pra frente Mas a gente que já tá sabendo fica tirando onda aqui mesmo A gente já tá ligado que vai rolar Mas você se concentrar aí só na ansiedade, tá? Isso aí Rangel, esse ano o Festival Team vai ser totalmente digital Então muda algumas coisas Se você tá ansioso Como tá a expectativa pra esse ano que vai ser tudo online? Eu acho que vai ser animal primeiramente Porque antes quando eu inventaria presencial Limitava às vezes pra quem conseguia ir até a cidade Ou pra própria galera de São Paulo Esse ano qualquer pessoal ao redor do Brasil consegue ter acesso, né? Então vai... Por isso que a gente tanto tá falando E a gente fala Não perde a chance Ativa o sininho Se inscreve no canal Senão vai ficar de fora Porque a pessoa pode estar lá no fim do planeta Que ela ainda consegue assistir e acompanhar a gente Não só esse time incrível de apresentadores, né? Esse squad maravilhoso Mas também os shows e as novidades que vão ter Então, você de casa que tá assistindo isso aqui Não perca, meu caro Senão você vai ficar de fora A chance que você tem de assistir de onde você tá, entendeu? Fazer o seu próprio festival lá da sua casa E você não vai aproveitar essa chance? Vai dar mole Mano, botar tudo na caixa de som Pegar comida Olha, imagina 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 botando tudo bem alto numa caixa de som Irritando os vizinhos Eu ia falar Eu ia falar Meu sonho Mas eu vou estar lá Desculpa, gente Eu vou estar lá Vocês que não botar Vão botar a minha voz na caixa de som Pra gritar lá pros vizinhos Sim, exato, exato Mas vai ser muito incrível Eu sei que tu pode perder Vai ser 100% online Então, geral, pode assistir Rangel, é o seguinte Em 2019 Você apresentou o Festival Team Você gostou dessa experiência de apresentar? Você quer investir um pouco Nessa carreira de apresentador? Como rola? Olha Eu já tive dois programas na TV, né? Eu tive um que passava no Disney Channel No SBT E depois eu tive um no Multishow Como apresentador Tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Rangel E a partir desse sábado Vou estar no comando do Rangel Câmeração Rangel Câmera, vamos pra mais um desafio? Agora eu vou fazer pra vocês duas Como funciona? Ah, Marmelada Então eu curto bastante Ano passado a experiência no Festival Team Foi incrível Até porque eu tive contato com muitos fãs E a galera interagia Entre eles tem uma galera muito massa Galera da música Quem fez show lá e tudo Então foi bem divertido Investiu ou não? Quem me conhece sabe Usando essa expressão da internet Quem me conhece sabe Que eu gosto de fazer um pouco de tudo Então se precisar eu canto Eu apresento Eu atudo Eu cabalhota Então eu gosto Quando me chamaram pra apresentar Falei Gente, amo Adoro Pode me chamar mesmo Todo ano que eu estou aqui Investi Acho que já tá investido Sabe? Que eu tô fazendo um pouco de tudo Eu também sou bem 10 Eu gosto de, mano Me aventurar em altas coisas Dublagem Tá voado Nossa Fazem várias coisas diferentes Sim, é melhor coisa de tudo Rangel, todo mundo que te acompanha A galera da internet toda Sabe que, mano Você já fez séries Já fez filmes Você já se aventurou em várias coisas Mas eu queria saber o seguinte Depois de tantos anos de internet Produzindo conteúdo Você sente ainda que tem um nervosismo Pra gravar algo? Você sente aquele frio na barriga Quando vai começar algo novo? Olha Boa pergunta, sabia? Tô tentando lembrar a última vez que eu senti Eu sinto frio na barriga Quando acontecem coisas presenciais Tipo Show Encontro com fã Essas coisas de apresentar Igual a gente teve uma turnê final do ano Com os flops Que rodou E eram shows Pra mil, duas mil pessoas Aí foi bem Aí você fica com um frio na barriga Agora Pra filmar meus vídeos do dia a dia Não Tanto que eu posto Vários Filme até que não também Eu acho que fico nervoso Às vezes me entondo de tudo Do que vai virar aquilo De como vai suceder Eu até A gente tá com um filme novo agora Que lança Ai, não posso contar quando lança Porque não saiu ainda Enfim Nas plataformas de streaming Tudo Então eu tô bem animado Porque é uma produção totalmente nova É uma coisa É muito virada pro cinema Então a gente fez Umas grandiosidades Tem perseguição Tem lancha Tem quadriciclo Tem arma Tem tudo Então tá bem divertido Mas frio na barriga em si Eu não sinto mais Mas sempre tem aquele nervosismo É, mais uma ansiedade, né? Exato Nervosismo em conta De como vai ser a recepção Do público com aquilo Porque a gente bota muito carinho Você também que tá na internet Há muito tempo A gente faz coisas Não só por realização própria A gente também faz coisas Pra galera Né? Tipo Espero que vocês gostem muito disso Porque eu fiz pra vocês Então acho que é toda essa ansiedade Nervosismo em torno E pra gente finalizar Com chave de ouro Qual que foi o momento De 2019 Do Festival Team Que foi mais inesquecível Pra você Que te marcou Olha, eu dançando Com o Fit Dance Foi muito engraçado Eles tentaram me ensinar Aquela dança do... Na época era qual dança, gente? Eu não sei Eu sou péssimo nas danças Aí eles tentaram me ensinar lá Mas deu mais ou menos Ó lá Tá sim Tá super rolando Curti muito o show Ela fez uma rave lá com a gente Então tipo assim Tudo bem que eu tava lá Do lugar meu de apresentar Mas lá eu tinha uma TV Eu curti muito Pulei muito Foi o primeiro show Da Carol e da Vitória Então também foi demais Porque elas vieram na internet Fizeram um show E elas... Elas estavam muito animadas Assim depois Sabe aquela coisa que você fica Você sente a energia É muito bacana Enfim, todos os shows O contato com a galera Galera, tirei foto com um monte de gente Me diverti muito Rir lá no backstage Comia, comia pro colé Levemos pro colé pra casa Mas não é isso Amém, eu amo, gente Esse ano vai ser online A gente vai se divertir tanto quanto Mas assim que puder voltar A ser o físico Eu sei que vai acontecer Porque só de ter esse contato Ídolo e fãs Não no sentido Ídolo e fã mesmo Mas só esse contato da galera Quebrar essa barreira da internet E conseguir encontrar fisicamente Isso é muito incrível Então esse ano não percam Porque vocês vão sentir essa energia Que a gente sente pessoalmente E quando normalizar tudo A gente vai voltar a viver essa energia Mas vai ser tão incrível quanto Com certeza Tô muito ansiosa Pra minha estreia no Festival Team Primeiro ano que eu participo Olha, bem-vinda ao time Então tá Que eu já sou do time Ai, que chique Que chique poder falar Que eu já sou do time Tô me sentindo realizada Então é isso, rapaziada Dia 3 de outubro No canal do Festival Team Vai ser incrível E é isso Renjão, muito obrigada Pela sua entrevista Pela suas palavras Um beijo pra todo mundo Muito obrigada, amiga Um beijo E a gente se encontra Dia 3 de outubro E você aqui de casa Não deixe de ativar o sininho E obviamente se inscrever E avisar a galera toda Compartilha aí nas redes sociais Que dia 3 de outubro Tem Festival Team 2020 Com uma galera muito maneira Um beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho